Nada ou não, é só desgraça. O sapato não é bom, desgraçado. Melhor vir caixa, eu vou ver se essa caixa não tá pesada, moço. Mais jeito. É duas, seu filho aí. Mas pesou. Duas caixas. Pera aí. Abre ali. Pode. Vem de longe, seu. Vem de longe essa caixa. Vem de longe, seu. Abre ali, vai. Okay. oi 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 o que é? pode abrir moço! pode abrir! é seu! e eu não sei o que tem dentro não, que é do jeito que me entregou e eu estou te entregando desgraçou! não é? eu estou te entregando! E o que é? Huberta? Oh, moço! Huberta? É? Você não sentia pra ele de novo? Oh, moço, não ouviço! Huberta! Como é que é uma desgraça dela? Ah, beleza! Huberta! Como é que é uma desgraça dela? Huberta! E outra caixa aí, ó! Vamos ver essa caixa aí! Qualquer uma coisa, ok? A minha bola está aqui! Meu cintibato! Cadê o meu reloj? Não apareceu! Cadê o meu reloj? Cadê o meu reloj? Vou meu reloj? Temos aqui! Eu coloco um reloj da minha queira! Meu cintibato! É uma barruxa. Uma barruxa. Barulha se vê agora. É, alô nesse trem rasga isso, moço. Fico com medo de rasgar as caixas. Fico com medo de rasgar as caixas. Fico com medo do que? Fico com medo do que? Da sua carteira. Embalou bem embalado, né moço? Fico com medo. Fico com medo. Fico com medo. Abre a sacola. Fico com medo da minha. Fico com medo da minha snake. Firmou bem! O que essa é? E o que isso é tão bonito. Estão muito gostosa. Não perdiu. É baitinho. Ainda tem mais ainda a fita? Ainda tem ainda a fita. O que é? O que é? O que é? Não sei não. Eita! E como é que liga ela? Você sabe? Vamos ligar ela aqui para ver. Espera aí. Oh, eu tenho outra. Espera aí. Espera ainda. Oh! 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 Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, não me enganar Porque eu sofri e espero que eu sou Cadê a mulher agora? Mas passou, você não sabe o que é amor Olhando meu olhar, você vai perceber Que não há mais tempo pra nós dois Eu os amei do jeito mais profundo que alguém pode amar a outra pessoa Mas eu desisto de você Muito bom É, galera, olha a alegria do Silvio aí Ganhou a caixinha, ó Obrigado aí, Gilmar e Wellington Lá do Bananá, olha só aí Tá doando essa caixinha pro Silvio aí, ó Agora convém apaixonar mesmo, ó Mas eu levei a gente pro Forró lá, Silvio, ó Obrigado, Wellington, obrigado, Gilmar É, Eduardo, essa caixinha pro Silvio aí, ó Aí, ó Gostou, Silvio? Foi o pessoal lá do YouTube que mandou pra você, Silvio É, pessoal, não adora a sua rir que mandou pra você É Não adora a sua rir que mandou pra você, Silvio Quero ser um bom ou um punhado Só te peço isso e o resto eu vou matar